Bom dia, Nádia. Bom dia, Piauí. Contando novamente com a ajuda da professora Edna Maria, nós vamos mostrar o que é um trabalho isotônico e o que é um trabalho isométrico. A diferença de um para o outro. Você pode até combinar isometria com isotonia, tá? Mas lembre-se, isometria, simples, é uma contração sem movimento. Parece muito a base do Karatê, Zenkutsu Dashi, ou a base de Taekwondo, de Apkupi. E ela faz, se ela segurar aí embaixo, a gravidade está puxando a professora Edna. Ela sem movimento, tem contração muscular, ok? E faz um trabalho aqui isométrico, muito bom para mudança de tônus, para hipertrofia, muito legal. Mas se ela se movimenta, ela transforma o trabalho isométrico num trabalho isotônico. Ela está mudando o tamanho do músculo, tá certo? Outro trabalho muito bom para resistência e hipertrofia muscular. Você pode combinar os dois. Faz uma série, 15 repetições, movimento, e depois para 10 segundos. Combinação perfeita, tá bom? Edna, obrigado. Que ao ir, muito obrigado. Nádia, se Deus quiser, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri